Hoje o café da manhã é com o pastor Paulo de Tarso Olá meu amigo, olá minha amiga, bom dia, é um prazer estar nesse café da manhã do pastor Cleverson do Vale Eu queria meditar com você nesta manhã sobre o texto da palavra de Deus que está lá em Mateus 6,24 E diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro E aí Jesus conclui dizendo, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Então eu queria deixar cinco orientações muito práticas Que podem fazer com que realmente Jesus, Deus, seja o Senhor da sua vida financeira A primeira coisa é que você possa ganhar dinheiro com excelência Trabalhando com excelência, mas tendo o equilíbrio de se dedicar ao trabalho Mas também a outras áreas vitais Como a sua família, sua igreja local, a dedicação ao descanso E ao relacionamento com outras pessoas Fazendo isso, você vai fazer com que realmente Deus seja o Senhor da sua vida financeira Nessa área tão importante que é ganhar dinheiro Depois nós vamos para as áreas de administração financeira Quer dizer, o que você faz com o dinheiro? A primeira coisa é que você possa ser uma pessoa generosa Generosa na sua igreja local, com seu dízimo, com sua oferta Ajudando também a sua família e a pessoas pobres E aí Deus vai estar sendo o Senhor da sua vida financeira Nessa área vital da sua vida financeira A outra coisa é que você possa também criar suas próprias reservas financeiras Ou seja, não gastar mais do que aquilo que você ganha E guardar essas reservas para necessidades de curto, médio e longo prazo Depois... Depois... Obrigado.